É fake que suco de limão e caldo de cana curam dengue Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades Bom pessoal, boatos chegam pela internet todos os dias no nosso telefone e tem gente que paga para ser enganado A mais nova aí que está acontecendo no Brasil é o vídeo de uma mulher que diz que suco de limão e caldo de cana curam a dengue que você nem precisa vacinar Infelizmente tem muita gente que acredita nessas merdas No vídeo a mulher diz para espremer 200 ml de limão tai chi dar mais ou menos um copo de limão beber todo copo de uma vez e etc, etc e tal Eu não vou repetir o besterol que essa mulher fala para gente sem cérebro acreditar O site Fato ou Fake mostrou o vídeo para a médica infectologista Tânia Alves integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical pesquisadora em saúde pública pelo Instituto Evandro Chagas e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará Ela desmente o conteúdo Tânia Alves explica que para o controle da carga viral de qualquer vírus é necessário o uso de fármacos conhecidos como antivirais que agem em estruturas biológicas dos vírus e impedem a incorporação de partículas virais à célula humana Até a presente data não existe nenhuma evidência científica de que suco de limão ou caldo de cana tenham propriedades fitoterápicas para controlar a carga viral do vírus da dengue diz a doutora A médica recomenda que a população participe do combate ao vetor com atenção aos vasos de plantas para não acumular água que são criadores do mosquito e toda atenção ao descarte correto de objetos como brinquedos, pneus, vasilhas que podem ser o ambiente perfeito para a multiplicação dos mosquitos da dengue o Aedes aegypti Isso sim é um dos fatos e medidas para o controle da dengue Outro aspecto é sem dúvida a população aderir à vacinação contra a dengue uma estratégia esperada há mais de meio século O Brasil na frente na vacinação da população-alvo é mais um marco histórico para a saúde pública brasileira Acredito na ciência e não em boatos que chegam pelo seu WhatsApp Infelizmente as pessoas acreditam nas besteiras que chegam pelo WhatsApp e tomam isso como verdade Obrigado! Obrigado!